Como pensar sem medo de mentir, que em você encontrei inspiração para me escrever. Você é pessoa que nem eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Que dou meu coração, queria dar o mundo, no ar do meu sertão, se virou no trem azul. Toda vez que for assoviar a cor do trem, é melhor que alguém quiser que você sonhasse. Não faz mal, não ser compositor, seu amor valeu, eu me presto, eu peço, pra você dizer. Só me dará prazer, se me achar contigo, até nascer o sol, seguindo no trem azul. Te dou meu coração, queria dar o mundo, no ar do meu sertão, se virou no trem azul. Você vai lembrar de um cara como eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Só me dará prazer, se viajar contigo, até nascer o sol, seguindo no trem azul. Se virou no trem azul. Se virou no trem azul.